Eu tô passando por algumas mudanças aqui no quarto, aliás, no meu quarto, na casa dos meus pais, e eu precisei improvisar uma escrivaninha por aqui. E como a mesa que eu tenho pra isso é bem pequena, eu acho que essa pode ser uma ótima oportunidade pra eu te mostrar algumas dicas de organização que eu tô usando por aqui e que você pode usar por aí pra organizar o seu cantinho. Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Bora lá organizar as coisas por aqui? Bom, gente, a primeira coisa a se fazer antes de organizar é limpar. Tirar todo aquele acúmulo de itens que precisam ir pra outro lugar. Então, separa o que você vai jogar fora, o que você vai organizar em pastas ou em outro lugar, e o que não vai mais manter ali em cima da escrivaninha. Por aqui, eu também mudei a posição da minha mesa, porque ela encostada assim na parede, eu ganho mais espaço de passagem e também consigo apoiar mais coisas na parede. E depois, bora de limpezona. Tira o pó de tudo, da mesa, dos objetos de organização que vão ficar ali em cima dela, e finaliza com aqueles cheirinhos pra deixar tudo nos trinques. E esse processo todo de tirar as coisas inúteis, limpar e tal, te dá uma base organizada pra você começar a organizar os seus materiais. Como o meu espaço é limitado, organizar verticalmente é sempre uma solução. Se você tiver como usar prateleiras por perto, é sempre uma ótima alternativa. Eu sou apaixonada por prateleira, mas se você, assim como eu, nesse caso aqui, não tá empenhado em furar parede nenhuma, experimenta usar essas gavetinhas transparentes que são empilháveis. Porque desse modo, rola de colocar uma em cima da outra, e também usar menos espaço da mesa em si, porque você acaba ocupando o espaço da mesa de uma gavetinha só. E pra deixar compromissos, anotações e tarefas à vista, experimenta usar um mural tipo essa grade aí. Ela é super fácil de encontrar, e você pode deixar assim, apoiadinho na mesa, ou então pendurar na parede. Por enquanto, eu tô usando ela, mas a ideia é substituir por um planner de parede. Que, inclusive, eu tô pensando em gravar o tutorial de como fazer aqui pro canal, porque eu mesma que vou fazer é super tranquilo, e eu acho que vai ser mais funcional pra mim. E você já sabe, né? Se você tá gostando do vídeo, clica em gostei, deixa um comentário fofo aqui pra mim, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que você gosta do meu conteúdo e que ele é relevante. Combinado? Posso contar contigo? Obrigada! Priorizar aquilo que é essencial pra você e também é uma ótima dica pra espaços pequenos. Então, separa aquilo que você realmente usa, ou que você quer usar mais, e prioriza esses itens pra deixar à vista. As gavetinhas transparentes também ajudam muito a organizar e facilitar a visualização de todos os materiais. As minhas, elas estão divididas entre miudezas, que eu gosto de deixar sempre à mão, que são super necessárias, e que eu não quero perder. E também marca textos desses mais gordinhos, com um formato diferente. Um, que eles ficam uma gracinha assim, e dois, que fica mais organizado e fácil de visualizar todas as cores também. Acho muito mais prático do que deixar num porta-canetas. E por aqui, eu também gosto muito de usar xícaras como porta-canetas, porque eu acho muito charmoso e ao mesmo tempo funciona, sabe? Fica organizado e fofo. E uma coisa muito legal que eu faço por aqui, que me ajuda muito a manter a organização, e você pode fazer por aí, é categorizar os seus porta-canetas. Então, nessa xícara aqui, eu vou colocar só as minhas canetas em gel. No caso, coincidentemente, essas aqui são do mesmo grupinho, são da mesma família, que é a linha Signo da Uniball. Eu sou apaixonada por essa linha, gosto muito dela. E faz muito tempo que eu não uso essas canetas, então eu vou deixar elas aqui em cima da minha mesa, da minha escrivaninha, pra conseguir utilizá-las com mais frequência, afinal, são canetas que eu gosto muito. E por testar outros materiais, eu acabei deixando elas de lado. Mas a ideia é voltar a usá-las, porque o acabamento é sempre muito bonito. E aí, eu vou deixá-las aqui. Nessa outra xícara, eu vou colocar os marca-textos mais compridinhos, e os que não couberam aqui. Então, eu tenho esse bolinho aqui de marca-textos, que eu uso direto, são de marcas diferentes, cores diferentes, mas são aqueles favoritos, que volta e meia eu acabo usando, então eu gosto de deixar eles sempre à mão. E por último, mas não menos importante, eu tenho as minhas canetas de ponta fina. Aqui eu tenho marcas variadas, tem estabilo, tem caneta importada, que é essa mais fofinha, mais decorada, tem caneta em gel, mas com a ponta mais fina, e também caneta preta apagável. Essa daqui, eu gosto sempre de deixar ali pertinho, porque caneta preta é uma coisa que eu uso muito, e pra anotações rápidas, ela sendo apagável, é algo que facilita muito a minha vida. Então, as canetas com ponta mais fina, vão ficar aqui nessa xícara, bem organizadinhas, e bem bonitas, fazendo aqui a composição da minha escrivaninha. Olha só como essa organização simples, me deu um super espaço, mesmo a minha mesa sendo pequena. Eu consigo colocar o meu planner, consigo colocar um caderno grande do lado, que tem aí o mesmo tamanho do meu planner, consigo colocar meu estojo, que também é grande. Se eu quiser, eu consigo tirar tudo isso, colocar o notebook. Enfim, essa organização me deu mais espaço na minha mesa, mesmo ela sendo pequena, e mais liberdade pra conseguir usá-la de uma melhor forma. E eu posso dizer que eu amei o resultado final. Eu espero muito que esse vídeo tenha te incentivado, deixar o seu cantinho por aí mais organizado também. E bom, agora eu vou embora, mas a gente se vê por aqui na sexta-feira, combinado? Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau!